Fiz uma maionese de alho pro hambúrguer do mês Hambúrguer esse que vai com pão brioche da Pães Bueno que vocês já estão acostumados por aqui E eu tô de relógio de aliança pessoal porque eu não tava trabalhando, eu fui lá só pra gravar esse vídeo E pra fazer as fotos do hambúrguer do mês porque o Zezinho tá por aqui né Aí com o pãozinho já selado eu peguei as duas bolinhas de carne e levei lá pra chapa pra poder esmechar E na sequência eu já joguei o salzinho temperado da casa E que saudade que eu tava de gravar esses vídeos hein pessoal E aproveita que esse lanche ficou muito saboroso, eu fiz uma maionese de alho que combinou demais com esse lanche Aí eu peguei a espátula e esmechei, daquele jeitão que vocês já estão acostumados E a ideia desse lanche foi da minha namorada porque eu tava conversando com ela ontem e ela falou Ah eu gosto de lanche simples com pouca coisa e um molho bem legal E vocês também preferem quando a gente faz lanche simples com um molho legal Então eu já tenho certeza que esse vai ser sucesso de venda Ainda mais fazendo com essa crostinha top que vocês estão vendo aí no vídeo E tenho certeza que vocês também estavam com saudade de ver essa crostinha por aqui Agora eu coloquei o queijo em cima e vou levar lá pro pão E até tirei aquela carninha que tava balançando ali Como era pra tirar foto tem que fazer uma foto bem bonita Então eu abro o tomate desse jeito aí pra ficar legal na foto Já coloquei o picles e como vocês sempre pedem eu coloquei o molho aí dentro do lanche Mas calma que foi só pra foto viu pessoal Porque quando a gente manda a parte ele chega com muito mais qualidade E é isso, valeu, falou e é nóis, tamo junto